Canal YouTube, estradas e cidades. Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estradas e Cidades. Estamos na cidade de Paranapanema, aqui no condomínio Riviera de Santa Cristina 13, aqui ao lado da represa de Jurumirim, aqui no estado de São Paulo. E hoje estamos de bike, estamos passando de bike aqui nessa orla aqui da represa. E aqui temos essa área aqui de apoio, também aqui com essa parte de baratividade física. E tem completo apoio aqui para o ciclista, tem lá em pescaria, aqui embaixo pode pescar, pode atratar aqui o FCI, a lanche. E olha lá, o pessoal está pescando lá embaixo. E aqui nessa casinha aqui, essa casa aqui é o apoio, aqui tem banheiro, tem tudo aqui, tudo existe apoio aqui para o ciclista que está passando por aí. E mostra a grafia que tem peixe, viu, a pescaria aqui é garantida, tem muito peixe. E aqui está a casinha aqui que é o apoio para o ciclista, para quem está fazendo uma caminhada, também para os pescadores, para o pessoal aqui que vem passear de lancha e já assistir aqui nesse parque da orla aqui da Riviera de Santa Cristina 13, em Paranapanema. Eu recomendo o Riviera de Santa Cristina, é um excelente lugar para você se dividir, se divertir com a sua família. E tem uma excelente estrutura. E eu vou seguir pedalando aqui nessa orla, vou até lá em cima, lá onde é o clube, o clube marina. Lá chega a minha, está lá em frente lá. Lembrando que esse aqui é apenas um dos locais disponíveis aqui, tem vários lagos, várias praias, vários parques, dois clubes, então esse aqui é apenas um. E aí 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 Estamos chegando aqui no clube marina E aí E aí E aí A cidade E aí E aí E aí Tem algumas embarcações aqui, estou lá de fora, mas a entrada é logo ali na esquerda para entrar lá no interior da marina Aqui estão as embarcações aqui no interior do clube Então, esse é o clube marina e tem outro lá do outro lado que é o clube Iat, que é maior que esse, entendeu? Pode ser maior que esse e também é disponível E aqui do nosso lado direito, a entrada dos pedestres aqui no clube, lembrando que esse é o clube, tem que ver que o acesso aqui é livre para os condôminos, é livre o acesso aqui no clube. Esta placa é condomínio clube marina, como já disse, é muito bonito o clube, tem saias privativas, tem quadros de esporte, restaurante, piscina, é muito bonito, vale a pena. E aqui de cima, uma vista aqui da represa do Jumelim, lá na frente, lá do outro lado, até não é um lado de capitá, mas já é a cidade de Avaré. E vamos seguindo o nosso passeio de bike aqui no Riviera de Santa Cristina 13, na cidade de Avaré, saudades da região de Jumelim. A distância da minha casa lá em Sorocaba até aqui é 197 km, duas horas, duas horas de carro, em boa rodovia, que é a rodovia Raposo Tavares, estão chegando já aqui no condomínio. E então, agora, vocês guiam para eles. O, vocês querem fazer o mesmo tempo? E aí, vocês querem fazer a roda, são elas lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.